Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe pra vocês que particularmente eu acho que é uma das músicas mais bonitas do Roberto Carlos. É uma das, porque o Roberto Carlos tem milhares de músicas bonitas, né? Maravilhosas. Mas essa aqui é especial pra mim porque eu lembro muito do meu pai. Meu pai tocava muito isso aqui quando eu era criança. Preste atenção, ó. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Essa introdução eu vou passar pra você agora passo a passo. Nossa canção, Roberto Carlos. Ele faz um solinho também no meio que é muito bonito. Ele faz isso aqui, ó. Eu vou passar pra você agora esse início e o solinho do meio, que é isso que eu fiz agora. Já vai logo deixando o seu like pra você não esquecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações. Pessoal, eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? Que eu mando oito músicas por mês. Eu e meu irmão Ney Oliveira, a gente manda duas músicas por semana, músicas completas. Nós fizemos uma seleção de músicas sertaneja raiz. Tem música romântica como Roberto Carlos, tem Amado Batista. Tem muita coisa bacana que a gente manda música completa. Com acordes, com batidas, com solinho quando tem, dedilhado quando a música tem, etc. Então, nós fizemos essa seleção e a gente manda no grupo por um valor bem pequenininho. Um valor mensal bem pequeno. Ainda dá tempo você entrar na aula, porque o início das aulas é todo dia oito de cada mês, tá? Ainda dá tempo você entrar. Meu WhatsApp tá inscrito aqui no título do vídeo ou aqui em cima do vídeo. É só você me mandar uma mensagem dizendo que você quer participar dos vídeos ou saber das promoções que nós temos a lhe oferecer. Tá ok? Então, vamos lá. Esta música é Ré maior, certo? Vamos fazer ela em Ré. Você vai colocar o acorde Ré e você vai tirar esse dedo aqui do meio aqui, ó. Esse dedo aqui, tá vendo? Vai deixar ele solto. Você vai tocar da quarta corda até a primeira corda e vai fazer isso aqui, ó. Viu que a primeira corda tá solta? Aí você coloca esse dedo mindinho aqui, ó. Dedo mindinho na primeira corda, na terceira casa. Aí você toca da quarta corda pra baixo. E forma o acorde completo agora de Ré. Pronto. E você vai repetir. Vai fazer isso aqui, ó. Aí vai fazer de novo. Aí você vai tirar esse dedo aqui, dedo mindinho novamente, e vai bater o acorde solto, assim, ó. O Ré sem esse dedo do meio aqui na primeira corda. Que é o acorde de Ré com nona. E você vai e coloca ele novamente. Então fica só aqui, ó. Ó, devagarinho, ó. De novo. Aí você vai repetir pra fazer o final. Viu que é o acorde de Ré com quarta? Ré natural. Ré com nona. E Ré. Então o iníciozinho completinho fica assim, ó. Mas vai fazer a última vez. Esse é o início. A batida desta música é uma batida muito simples também. Não é uma batida difícil, não. Ela faz aqui, ó. Você dá uma vez aqui na batida com a pausa no acorde de Ré completo. Aí você volta novamente pra baixo e bate seis vezes, ó. Pá, 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 pá. Cinco vezes. Então só o total, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra você entender a batida, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse um já tá na pausa, né? Um. Você dá uma pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então fica assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pra você entender Acho que você vai conseguir entender melhor agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 Esse 1, você dá uma pausa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 6, 1, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 5, 8, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, Olha aqui Presta atenção Tá viu Olha, ó Então essa é a batida Tá ok, pessoal? Pra você fazer a harmonia Esse solinho do meio é um solo também muito simples E eu vou fazer pra você agora Pra você pegar passo a passo Que é isso aqui Vamos sair daqui com o dedo 1 na quarta corda Na segunda casa Tá vendo? Vai fazer isso aqui Aí você faz de novo Olha que interessante Você ligar aqui, tá vendo? Ligar o dedo aqui Presta atenção como eu tô ligando esse dedo aqui Aí você faz aqui É esse início aqui Viu aí como é que fica? Devagar Aí ele vai pular pra outra parte aqui Que é esse aqui Aqui com o dedo 3 aqui na quarta corda Na quarta casa Você vai dar dois toques Aí o dedo midinho na terceira corda Na quarta casa Dedo 1 Terceira corda Segunda casa Quarta corda Quarta casa Quarta corda Segunda casa E volta pra quarta corda Na quarta casa Ó Aí aquela outra frase Que ele entra Que é isso aqui Vamos descer essa escalinha aqui Vamos lá Saindo aqui com o dedo 1 Na quarta corda Na segunda casa Quarta corda Quarta casa Terceira corda solta Terceira corda Segunda casa Terceira corda Quarta casa Segunda corda Terceira casa Segunda corda Segunda casa Terceira corda Quarta casa Terceira corda Segunda casa Então fica assim Ó Você vai repetir duas vezes Você parou aqui E repetiu duas vezes Aí você vai fazer isso aqui Ó Você vai dar mais um toque Aqui na terceira corda Na segunda casa Terceira corda Primeira casa Terceira corda solta Quando você parar Na segunda vez aqui Ó Ó Segunda vez Agora Aí você vai bater A terceira corda De novo Solta Quarta corda Quarta casa Terceira corda solta E para aqui Na quarta corda Na segunda casa Terminou o solo Então eu vou fazer ele Bem devagarinho Para você agora aqui Pegar Tá ok Ó Ó Desculpa aí Rapidinho aqui Me atrapalhei aqui Desveio o pensamento aqui Vamos lá Ó De novo Viu aí pessoal É um solo muito simples E muito bonito Vale a pena você pegar Vamos lá No tempo normal Ó Desculpa As vezes eu erro aqui pessoal As vezes porque para fazer bem devagarinho Assim complicado Mas para você ver que ninguém é perfeito Eu sendo um professor Eu erro Então se você errar Não tem problema É errando que a gente vai consertando Né Vai corrigindo Porque a gente tem que aprender Se autocorrigir E saber quando está errado Você tem que ter a percepção musical De saber quando você está errado Para você se corrigir Tá ok pessoal Fiquem com Deus Um beijo no coração de cada um de vocês Meu WhatsApp tem escrito aqui no título do vídeo Ou aqui em cima do vídeo Tá bom Um beijo no coração de cada um de vocês aí Deus abençoe a todos Amém